Tempo de um toque de vermelho Tempo do dourado aparecer Tempo das maçãs caírem dos galhos Tempo de uma brisa envolver os campos Com o seu frescor Névoa da manhã beijando os prados Cheiro das lareiras pelo ar São sinais do tempo da colheita Todo fruto vai se apresentar Madure com sabor E assim